Música 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 Oli no lai talking you before na you talking me Na bai mii no na pwesti bai no mii Oli no lai talking me nispe la toko 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 A gente se vê lá, tocó, tocó, litóquilha Em vai estar por ser solo meu nome A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.